Abertura 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 Ae, filha, solitão Acerta a luz do teu perdão Apaga esse abente olhar Nós nos vemos Deus Eu sei que você nem com valor Desperto o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tanto paz E no meu pensamento e no meu coração Feito uma estranha viragem Cadeira dos olhos e ponte das mãos Eu tô a teu amor Pobreza maior que o perdão Não há porém mudar Paixão Eu tô a teu amor Pobreza maior que o perdão Não há porém mudar Paixão Pelo amor de Deus Caia minha cação no entanto Acerta a luz do teu perdão Apaga esse abente olhar Nós nos vemos Deus Desceram sem nenhum valor Desperto o nosso imenso amor Saia minha caude Ate Aventamente Desperto o nosso imenso amor Pai Carioca Globo, Carioca Globo. Maravilha, demais! Todos os estilos, hein, Simona? Aqui no nosso palco. Pelo amor de Deus! Amém. Amém.